Quem vê a Priscila atuando como secretária, não imagina que há nove anos ela iniciou como estagiária. O estágio é fundamental para os iniciantes, porque além de te proporcionar mais conhecimento da área, ele te proporciona maior contato com os profissionais de renome. Então, isso te possibilita, além de aprendizagem, isso te possibilita conviver e ver na prática como que a sua profissão se desenvolve e com maestria, porque o estágio você fica com profissionais capacitados, com experiência e você vai pegando o tino e vai pegando o jeito para desenvolver a sua profissão com mais habilidade. Já esse estudante do quarto período do curso de Economia diz que o estágio proporciona a ele não só a experiência prática do curso, mas também a certeza de estar na profissão correta. Eu acredito que a prática fez me apaixonar mais pelo meu curso. Você ver como funciona o que você aprende na universidade, aqui na Fieta, é muito importante. Você ver que as coisas estão relacionadas. Antes de contratar um profissional, é comum no mercado de trabalho exigir experiência de atuação na área. Por isso, para quem ainda está estudando, o estágio é mais do que necessário. O estágio é importante para auxiliar no amadurecimento pessoal, profissional. É ali que o estudante vai poder ter a oportunidade de conhecer mais de perto uma profissão e aí decidir qual vai ser a sua área de profissional futura. É importante ressaltar para as empresas que querem contratar estagiário, que podem investir nesse tipo de contratação. É ali que podem ser descobertos novos talentos. Ainda que o aluno não tenha experiência, mas ele vai entrar na empresa ainda sem aqueles vícios de quem já está no mercado. Então, ele vai moldar de acordo com o que a empresa está esperando. Para o estudante é muito importante, porque ele vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Ele vai poder ser treinado. É ali no estágio que ele vai poder errar, porque ele tem essa orientação. E é muito importante também para que o que ele está aprendendo na sala de aula faça mais sentido. Porque ele vai estar tendo contato ali com a prática do mercado de trabalho. Então, ele vai saber até para contribuir, amadurecer pessoalmente. O estágio é de grande importância. Na capital, o Instituto Elvaldo Lodi, o IEL, está oferecendo vagas remuneradas para alunos do ensino superior, médio e técnico. Para saber mais informações, basta acessar o site do IEL.